Vigilante vai ter reajuste salarial em Minas Gerais? Gente, eu recebo essa pergunta aqui direto, vou responder aqui pra você e serve pra todos. Todo ano tem reajuste salarial de todos os estados, ok? Todo ano tem. Aí você tem que entrar em contato com o sindicato pra ver que dia que é a votação lá e fazer a sua parte lá, votar pra decidir o seu salário, pra ele poder ficar choramingando que o aumento foi pouco. Sendo que nem foi lá votar, não deveria nem reclamar. O que falta para o patrimonial banco começar a fazer uso de pistola nos postos? Mudança da lei, né, tem que mudar a lei, porque a lei fala que o vigilante usa 38. O que fazer para ter o porte de armas? Quais os critérios? Para você ter o porte de armas, você precisa procurar alguma empresa especializada. Geralmente a própria empresa que vende a arma, ela já pode fazer ali todo o processo pra você. Eu indico esse guerreiro aqui, ó, que ele trabalha com posse e porte de arma. Também ele fornece, consegue comprar a arma pra você com tudo pronto. Tem um departamento jurídico que cuida disso e faz tudo prontinho pra você. Chama ele aí no privado aí, ó, e tire as dúvidas com ele. Quem quiser ter a posse ou porte de arma. Quanto tempo leva para finalizar o curso de supervisor de segurança? Muito bem, o curso de supervisor, você conclui ele em até oito dias. No oitavo dia você já pode concluir e imprimir o seu certificado. Mesmo assim, você terá 90 dias de acesso para assistir as aulas quantas vezes você quiser. E também tem a opção de você adquirir o acesso vitalício para você ter esse conteúdo e todas as suas atualizações com você para sempre. Isso mesmo, se você lá na frente conseguir um emprego de supervisor e quiser rever as matérias, tendo acesso vitalício, você consegue ter acesso para sempre. Mas para ter acesso vitalício, você tem que ter feito o curso de supervisor. Quem quiser fazer o curso de supervisor, chama aqui, ó, no privado. Manda uma mensagem privada aqui pra mim, nessa caixinha aqui, que eu vou te mandar o link promocional pra você ter o melhor curso. Boa tarde, guerreiro. Ao terminar o curso de vigilante, já posso atuar na área e colocar currículo? Não, guerreiro. Assim que você terminar o seu curso de vigilante, você não pode atuar na área. Mas quando você pegar o seu certificado em mãos, aí sim, aí você já pode espalhar os seus currículos aí e concorrer a uma vaga na área de segurança privada. Só o fato de você ter feito o curso não te permitir isso. Precisa estar com o certificado em mãos, né? Tem gente que recebe uma declaração, aí vai na entrevista lá, não consegue emprego, porque a empresa não consegue te efetivar no site da Polícia Federal com a declaração. Precisa do certificado com todos os seus dados ali que você foi aprovado. Tá? E se prepara pra esse mercado que tá cada vez mais competitivo. Faça bons cursos. No link do perfil, nós temos os melhores cursos que vão enriquecer o seu currículo e chamar a atenção dele pras empresas. Vigilante de fábrica faz teste de bafômetro. Pode receber como acúmulo de função? Nobre, se você for olhar pela segurança pública, você vê policiais ali operando o aparelho de bafômetro. Então, eu não vejo como um desvio de função. Eu vejo como faz parte da segurança. Se você tem que fazer a revista do carro, se você tem que verificar algumas coisas, tem que fazer o bafômetro, isso aí pra mim faz parte do serviço de segurança privada. Mas, se você estiver sentindo que você está sendo lesado, você tem direito sim de buscar um advogado especialista, né? Um advogado trabalhista e entrar com a ação para aí sim o juiz lá decidir se você tem direito ou não. Mas, talvez, se você não tiver chance disso, o advogado já vai te avisar logo ali de início ali na conversa que você tiver com ele. Então, busque a orientação de um advogado especialista. Entreguei currículo há três meses. A empresa entrou em contato hoje e me pediu currículo. O que eu faço? Mando currículo para a empresa para ontem. Quando vamos fazer o curso de vigilante, a altura não é um caráter eliminatório. Por que as empresas exigem? A empresa não exige altura. Inclusive, se ela fizer esse tipo de exigência, ela é passiva de receber um belo de um processo, né? Porque ela não pode fazer essas exigências. É a mesma coisa de exigir que tenha boa aparência. Por que as empresas não pedem mais boa aparência? Devido a vários processos que foram recebidos. Cara, isso geralmente é coisa que coloca na cabeça da pessoa. A pessoa, ela não consegue a vaga e fica colocando esses tipos de motivos. O que vai chamar a atenção da empresa é o seu currículo. O seu currículo chega primeiro do que você na empresa. Se a empresa não gostar do seu currículo, ela nem vai te chamar. Ela não sabe qual é a sua altura. Agora, se você tiver um bom currículo, fizer um bom curso, você vai ser chamado na entrevista. E dentro da sala da entrevista, você vai ter uma boa resposta para as perguntas que vão ser feitas ali. Ninguém vai olhar para a sua altura. Tenha um bom currículo, faça bons cursos. O vigilante pode trabalhar de chinelo no final de semana, quando não tem movimento no posto? Pô, tu não quer uma rede também não, cara? Pra você dar uma relaxada. Pode usar bigode? Pode usar bigode, não. O bigode é a única coisa que eles não vão te perturbar quando você estiver trabalhando. A barba ainda eles encrencam, né? Mas já falei que isso vai acabar a qualquer momento. Quem quiser saber mais, entra lá no vídeo que eu fiz lá no nosso canal. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. Se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui, ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a você deixa um forte abraço. Fui, até a próxima!